Distribuidores Ford apresentam ofertas especiais Ford. New Fiesta Hatch por R$ 42.190 à vista. E você escolhe entre vale combustível ou revisões grátis ou taxa zero com entrada mais 18 de R$ 979. Ford Focus Sedan R$ 70.690 à vista. E você escolhe vale combustível ou revisões grátis ou taxa zero com entrada mais 18 de R$ 1.618. Corra para o seu distribuidor Ford. Corra para o seu distribuidor Ford.